Você com certeza já ouviu que não pode usar o celular com ele conectado à tomada. Mas vamos ser sinceros, a gente ignora o perigo. Esse risco de choque, a tendência é ir para a terra. Então a pessoa se torna um condutor. Então ela vai levar um choque elétrico. O risco de choque e explosões é grande, mesmo que o aparelho seja novo e aumenta mais se estiver conectada a uma extensão. Ela pode realmente ser um condutor à terra, levar ao risco de choque elétrico na nossa residência. Foi o que aconteceu com o adolescente Max William dos Reis Gomes, de 14 anos, que morava em Alexânia. Ele morreu, segundo a família, depois de levar uma descarga elétrica enquanto o aparelho era carregado em uma extensão. Não se sabe se o choque foi do acessório ou do telefone. E a falta de paciência, de esperar o celular carregar assim quietinho e já começar a mexer nele, ainda conectado à tomada, resultou em 10 ocorrências por choque elétrico. Isso só no primeiro semestre de 2021. Esse levantamento foi feito por uma empresa de comunicação e revelou também que seis pessoas morreram e aconteceram ainda três incêndios por sobrecarga. Nos últimos dois anos, tiveram vários relatos. Nesse vídeo, o aparelho começa a sair fumaça e logo explode. Nesse outro, o celular pega fogo assim que a pessoa começa a usar um aplicativo com ele na tomada. Em Hidrolândia, um homem de 44 anos morreu numa situação parecida, só que chovia na hora. E mesmo que não tenha nuvem no céu, nessa época, a possibilidade de cair um raio é ainda maior. Atenção também para os cabos do celular. Os não originais oferecem todos os perigos mostrados na reportagem. Para quem não pode esperar a carga completa, a solução é um carregador portátil. Fizemos um teste com um aparelho que detecta a tensão. Veja o barulho quando está passando eletricidade. Com o carregador portátil, ela é tão baixa que nem é detectada. O carregador portátil, ele é menor tensão. Então, ele não ocasiona risco de choque elétrico devido a ter baixa tensão, ou baixo potencial elétrico na mão da pessoa. O carregador portátil, ele não ocasiona risco de choque elétrico.